Enquanto isso, na internet, se você quiser participar do Bahia Noir, se você quiser escrever pra gente, tem o blog www.tapononline.com.br barra que horas são prata. E os moradores da Suburbana ontem, hein minha gente? Menino, momentos de pânico, já pensou se uma pedra daquelas cai em cima de uma pessoa? Olha aí, as pedras deslizaram da encosta, grandes pedras rolaram bem pro meio da pista da Avenida Frânio Peixoto, Avenida Suburbana. Ninguém se feriu por obra do divino, né? O acidente poderia ter proporções gigantescas se fosse um horário de movimento. As pedras que desceram do barranco tomaram parte da Avenida Suburbana, que ontem precisou ser interditada. A gente mostrou, aliás, ao vivo, através do nosso link móvel, a reclamação dos moradores. A pista ficou bloqueada, o trânsito precisou ser modificado durante parte do dia. As máquinas da prefeitura foram ao local para liberar a passagem, não é? E um tempo depois tudo se reestabeleceu. O que acontece? Essas rochas em decomposição natural, elas criam um solo chamado de solo maçapê. Um solo que pode ter uma infiltração de chuva com muita facilidade. E isso causa o deslizamento. Isso teria causado esse rolamento de pedras bem no meio da pista da Avenida Suburbana. A prefeitura informou que a pista foi desobstruída ainda no período da tarde de ontem. Os moradores estão aguardando as novas providências, porque a parte esquerda dessa pista, dessa Avenida Frânio Peixoto, sentido centro da cidade, ainda está com risco de deslizamento. Então, é preciso que os órgãos fiquem de olho, que a população também... Essa é uma região super populosa que nós temos da nossa cidade. O subúrbio hoje, se não me engano, é o bairro mais populoso que nós temos em Salvador, não é? Então, a Transalvador esteve por lá alterando o tráfego, liberou a pista no final da tarde. E vamos aguardar as medidas. Por isso que quando os técnicos da Corezal pedem que as pessoas não construam... O sentido parípe está interditado parcialmente. E que não construam, por exemplo... Vocês estão vendo as árvores ali em cima? As pessoas nunca devem construir árvores como bananeiras, por exemplo. Porque a bananeira ajuda a segurar a água no solo. E essa água vai se infiltrando até causar um deslizamento, por causa também do declive. E como as rochas que vocês estão vendo também se decompõem e se transformam nesse solo, aí já viu, né? A sopa no mel. O deslizamento poderia ter acontecido uma tragédia. Mais informações no itapuanonline.com.br. A Sucope continua fazendo a estabilização do local. Olha, agora isso é recorrente. Os moradores já tinham reclamado. Porque a comunidade, quem vive é que sabe. Vamos ouvir agora quem mora na região. Um susto. Eu tinha acordado, meu filho tinha acabado de chegar. Quando eu vi só foi o barulho. A gente correu todo mundo para ver. Aí as pedras já estavam no meio da rua. A gente tirando as pedras, deixando... Colocando para lá, deixando até que alguma máquina venha tirar. Como a transporte Salvador veio aqui tirar, a gente não deixou. Porque vai continuar do mesmo jeito, entendeu? A gente mora aqui, a gente mora aí em cima. E qual o risco de vida com os familiares em cima, entendeu? Aqui passa a gente da escola, a gente para trabalhar, entendeu? Então, já que essas pedras dessas aí pegam em alguém, o que aconteceria? Graças a Deus, a hora que desabou, desabou esse horário. Duas e meia da manhã. Se desaba esses horários de pique, como tarde, meio-dia, que o pessoal passa para ir para a escola. E aí? Como está no verão, o sol, ele estremece as pedras. O que acontece? Racha. Quando chega o inverno, o inverno a água desce, faz as dilatações. O que acontece? Desabamento. O que vai acontecer? Tragédia. A Prefeitura, ela tem que ter mostrado em documento para a gente que essa obra aqui, do bairro de Periperi, na Avenida Suburbana, está como pronta. Mas, na realidade, Prefeito, só foi pronta um lado. Mas, o outro lado, continua nessa situação ainda. É uma situação difícil, porque a gente não sabe para onde a gente vai à noite. A gente não sabe o que pode acontecer. Porque isso está acontecendo no verão. Imagina no inverno qual vai ser a resposta, qual vai ser a situação, como vai ser o drama da sua mira. Porque nós não vamos esperar acontecer o que está acontecendo em outros estados. Então, a gente quer uma resposta, a gente quer uma solução, para que a gente possa voltar para a nossa casa. Pois é. E para que a gente não tenha que ficar noticiando todo dia de manhã cedo aqui, situações assim. Não só de risco dessa população, que é uma população sofrida, população de trabalhadores, que não tem outro lugar para ir, que não tem dinheiro para comprar casa em lugar melhor, está me entendendo? E precisa, de fato, de apoio. De apoio dos órgãos públicos. De apoio, suporte tecnológico. É tudo o que se espera. Não só aqui para a Bahia. Mas, pelo que está acontecendo no nosso país, a gente precisa desse suporte tecnológico. Não é à toa que se criou um comitê de interdisciplinar, vamos dizer assim, com o INGAR, a CODEB, enfim, vários órgãos responsáveis pelo ordenamento da cidade para fazerem as previsões devidas, sabe? Nos locais de risco. A gente tem mais de 500 áreas de risco na nossa cidade. Mais de 100 mil pessoas morando nessas regiões. Mais de 75% de ocupação desordenada. Então, o que é que eles precisam fazer? Elaborar um plano de emergência. Então, se uniram os órgãos de meteorologia, os órgãos de defesa civil, a Casa Civil, o governo, a Prefeitura, todo mundo junto. Para pensar, sabe? Em uma maneira de tentar resolver isso. A coordenação de estudos e desenvolvimento da gestão penal, em parceria com a Secretaria, está fazendo arrecadação de livros. Mas isso já é outra informação que eu trago para você na sequência. Porque antes, já que eu estou falando no subúrbio, eu devo lhe dizer que os trens voltaram a funcionar no finalzinho da tarde de ontem, viu? Por volta de 5 da tarde, os trens que circulam entre calçada e subúrbio ferroviário voltaram a funcionar, de acordo com o diretor do sindicato da categoria. O serviço funcionará hoje, porém, com redução. Redução do horário de circulação. A justificativa da Prefeitura para a alteração é, segundo o Birajara, cortar os custos. Os trens circulavam das 6 da manhã, ou melhor, circulam de 6 da manhã às 22 e 10. E a partir de hoje, passam a operar de 6 e meia da manhã até 5 e meia da tarde. Isso vai gerar, certamente, impacto para quem trabalha na região. Principalmente para quem traz, ou melhor, para quem sai do trabalho às 6 horas da tarde, né? 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas usam o serviço por dia. Agora eu quero as imagens da nossa externa para ver a chegada dos turistas, que a gente recebe com amor no coração e abraço. Olha aí, mais um navio chegando aqui para passar o verão, para curtir as festas, para curtir a praia. Mais de 6 milhões e meio de turistas devem desembarcar em Salvador só nesse verão, para curtir, para curtir as nossas belezas naturais, o nosso calor humano e outras coisitas mais, não é verdade? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. No decorrer da programação da TV Itapom, você fica sabendo mais a respeito da chegada dessas pessoas que escolhem a nossa terra para se divertir, para espairecer, sabe? Tantas vezes, passa o ano todinho esperando o mês de férias, aí no mês de férias vem para a Bahia. Então vamos receber eles, ó, com felicidade e amor no coração. Agora sim, rapaz, a arrecadação de livro. Você sabe que livro serve para a gente pensar, né? Quando você lê, na sua cabeça, você faz as imagens de acordo com as suas experiências. Segundo os médicos, isso é muito bom. Cérebro precisa pensar exatamente para trabalhar. A Coordenação de Estudos e Desenvolvimento da Gestão Penal, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, começou uma campanha de arrecadação de livros para levar para as unidades prisionais do nosso estado, não é muito bom? A campanha segue até o mês de março e inclui livros paradidáticos, romances e livros de autoajuda. Doe, eu mesma vou pegar um monte lá em casa e vou doar. As doações podem ser feitas na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, no Centro Administrativo, de 8 da manhã às 6 da tarde. É bom, até porque cabeça vazia, oficina do que não presta. Já dizia o meu avô, com toda a sabedoria e de fato, viu? Se a gente colocar coisas boas na nossa cabeça, certamente também vamos poder externar coisas boas. Agora, na hora de comprar o livro da escola, bata a perna. Bata a perna, porque os preços podem variar até 37 vezes. Você crê numa coisa dessas? É. E outra, se o caderno, a mochila, o material que o menino quer, que o seu filho quer, tiver aquelas marcas, o valor agregado aumenta. É caderno com capa de artista favorito, mochila com personagem da moda, enfim, esses atrativos, né? Que as crianças adoram, mas que pesam, como pesam no bolso da gente, hein? Na hora de comprar o material escolar, portanto, pesquisar é a palavra de ordem. Veja. Melina fez pesquisa de preço em várias lojas antes de comprar o material escolar, mas nem adiantou. Para fazer a vontade da filha, Rafaela, que escolheu tudo, da agenda à borracha, ela acabou gastando 20% a mais do que o planejado. Esse ano, infelizmente, não teve como economizar, porque quis o motivo da moda e, infelizmente, a mochila a gente não encontrou, mas já estamos aí em busca, para ver se no segundo semestre encontra, mas não teve como fazer economia. Você está falando o quê? Se eu não achar, não vou para a escola. Não achar o quê? A mochila. Para evitar as armadilhas das marcas e não extrapolar o orçamento, uma dica importante dos órgãos de defesa do consumidor é não levar os filhos na hora de comprar o material escolar. Mas se os pequenos insistirem e fizerem questão de ir junto, aí tem que negociar. Para não desagradar os filhos, que às vezes escolhem sem olhar o preço, esta pedagoga faz um acordo. Até paga mais caro agora, mas depois... Abrir mão de um passeio, dá uma... né? A gente conversa muito. Lilian quer a filha uma consumidora consciente. Eu falo assim, mãe, olha aqui, esse daqui, que bonito. Aí se ela gostar e puder comprar, aí ela compra? Ela compra. E se não puder, tiver caro? Ela não compra. E você aceita? Aceito. Vamos negociando até o ponto em que eu decido o que é que nós vamos levar. Mas a última palavra é minha. Sempre. Eu posso dar um depoimento meu, Catarina? Lá em casa, a gente tenta reciclar tudo. É. A mochila, por exemplo, que o meu filho vai usar esse ano, é a mesma mochila que ele usou no final, até o final do ano passado. Por quê? É uma mochila que está em bom estado. Eu não vejo necessidade de trocar uma coisa que a gente ainda pode usar. A gente vive num país com tanta dificuldade de tantas pessoas, né? Então, esse negócio de ser tão perdulário, tantas vezes, o que a gente tem ainda serve. Tem lugares onde as pessoas podem, por exemplo, trocar livros usados. Você leva os livros que seus meninos usaram esse ano e troca por livros que outras pessoas levaram dos filhos delas também. Está entendendo? E assim a gente vai reciclando o que ainda pode ser utilizado. Isso serve para telefone celular, para móvel, roupa, para tudo na vida, né? Aí a gente, ah, vamos comprar uma coisa nova. Sim, mas você realmente precisa daquela coisa nova? Então, na questão do material escolar, também deve funcionar assim, sabe? A gente deve usar as coisas até quando as coisas podem ser usadas, né? Para a gente não gastar à toa e não desperdiçar. Desperdiço, assim, eu acho que é um pecado, viu? E mais uma vítima de bala perdida. Menino, foram seis pessoas vítimas de bala perdida só nesse fim de semana em Salvador. Em Lauro de Freitas, uma mulher morreu depois de ser atingida durante um disparo. Aconteceu um tiroteio. Veja aí os detalhes. Comoção e revolta durante o enterro. A filha mais nova da vítima segurava um dos cartazes pedindo justiça e mais segurança em Portão, localidade de Lauro de Freitas. Anitta Lima Gonçalves, de 45 anos, foi morta na noite deste domingo. Ela estava em frente à residência da mãe com alguns amigos, quando cinco homens armados entraram atirando para todo lado. A dona de casa foi atingida no peito pelas balas perdidas. Neste mercadinho, vizinho ao local do crime, ficaram as marcas das balas. Mais uma vítima da violência, dentre muitas, que já também foram vitimadas aqui por causa da falta de segurança, tráfico de drogas, que é demais. O caso está sendo investigado pela delegacia de Portão. A polícia já tem pistas dos autores dos disparos e está em busca dos suspeitos. Pois é, está faltando colírio para a glaucoma, viu? Há mais de um mês, no PAN de Roma, no Hospital São Jorge. O povo já não sabe o que fazer. O colírio custa até 100 reais. O povo não tem dinheiro para comprar. Se alguém puder responder o que está acontecendo, a população agradece. Colírio para a glaucoma. Agora, mudando o rumo da prosa, falar de coisas boas. O penúltimo capítulo da série da Record, Sansão e Dalila. Veja um pedacinho. Sansão e Dalila. A Força de Sansão. Todos os lugares contam histórias das vitórias dele contra os filisteus. Um desafio para Dalila. Como eu poderia amarrá-lo? Ainda mais. A paixão pode mudar o destino. Tenha as mãos ao brilho de tudo. Penúltimo capítulo. Hoje, logo após Ribeirão do Tempo. Meus nobres senhores, se já não descobrimos, estamos a um passo de descobrir a fraqueza do guerreiro hebreu. Sansão e Dalila. E olha, a você, muito obrigada. Mil vezes obrigada pela sua companhia. Se quiser escrever para nós, tem o blog do Baianoá. Fique à vontade. Me dê o meu abraço aqui. Chegue perto, João Gário. Beijo para você e até amanhã. região 601. Segui até amanhã. Beijo paraこんan Anthropel. E aí taban